Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, olha só onde a gente está, Barra Norte de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. Hoje a gente vai gravar ali umas obras, o mais novo lançamento do Santé Boutique, o mais novo prédio, o clássico da Constituição Embraede, aqui no Pontal Norte de Balneário Camboriú. Para vocês se localizarem, pessoal, a gente está aqui praticamente frente mar, o mar está ali, já vou mostrar para vocês. A gente está aqui do lado do Sky Tower, ao lado ali do Infinite Coast, ali tem o Esquina Bela, frente aqui a FG Big Wheel, ela está ali, e frente mar aqui, mole do Pontal Norte, ali, como vocês podem ver, mole ali do Pontal Norte. Então localização bem top, mais ou menos uns 100 metros do mar, bem privilegiado aqui, frente ao canal do Marambá, e aqui, olha, ali está o Skyline Tower também da Constituição FG. Por que a gente está aqui hoje, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês que começou as obras do mais novo lançamento da Constituição Embraede, neoclássico aí, que vocês adoram, né? O pessoal adora um prédio neoclássico da Embraede. Muita gente acha lindo, muito bonito, né? Realmente é muito bonito, faz sucesso. E hoje, então, vou mostrar ele para vocês em detalhes aqui, pessoal. Esse prédio, ele foi lançado no passado, em 2020, só que eu acabei esquecendo de fazer vídeo para vocês. Então, como o pessoal começou a fazer a fundação do prédio nessa semana aí, eu falei, por que não filmar para vocês esse prédio, né? Então, como vocês podem ver, as máquinas estão trabalhando ali, ele é um terreno bem bom aqui, de frente para três ruas, então ele dá frente aqui para a rua João F. do Santos e também para Justino de Neves e lá do lado lá, ele dá frente também para outra rua. Então, estão vendo o tamanho do terreno aqui, ó? Ele pega tudo isso aqui, ó, vem até aqui, ainda faz frente lá para outra rua. E exatamente aqui, ó, é onde vai ter o hall de entrada e a torre fica bem aqui. Eu vou deixar os três dias aí para vocês verem como é a primeira vez. Então, a torre vai estar bem aqui, ó. Ela é rotacionada para pegar a vista do mar, ó. Então, ele vai acabar pegando a vista entre o prédio redondo aqui, ó, que é aquele que tem o buraco no meio, então esse espaço aqui, entre o espaço também aqui do Sky Tower. Então, vai acabar ficando com essa vista aqui entre os dois prédios, tá, pessoal? Sem contar que ele ainda dá lateral ali, ó, para mais uma rua aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Desculpa o barulho aí, né, mas o pessoal está trabalhando aí na obra, fazendo a fundação, essa etapa aqui é bem barulhenta, né? Não tem o que fazer. Então, enfim, meu carro está estacionado aqui, ó. Enfim, ó, tá vendo? Ele também dá, dá, ele dá esquina aqui, ó, também para essa rua aqui que é a Mingote Serafim. Ali está a Avenida Rua Miguel Mate ali, que é a rua que vem da Roda Gigante. Então, o empreendimento vai ficar aqui, ó. Eles estão fazendo a fundação, vou colocar a câmera ali por cima do Tapume, para vocês darem uma olhada aqui, ver. Eles estão trabalhando ali, como vocês viram, iniciaram as fundações, então, pessoal, da torre aqui. Vamos falar, deixa eu ir ali no lugar onde a gente tem menos barulho, para mim falar um pouco para vocês detalhes do empreendimento, tá? Estou com o site da construtora aqui, ó, pessoal, ó, deixei aberto aqui para falar todos os detalhes do empreendimento para vocês, ó. Ele é, então, um empreendimento aí que vai ter apenas um apartamento por andar, pessoal, são apartamentos com quatro suítes e até três vagas na garagem por apartamento. Está localizado a 100 metros do mar e é inspirado na arquitetura francesa e nos mais luxuosos os hotéis e hotéis e boutiques da Europa. Olha aí, a própria construtora fala isso, tá? No site do Embred. Os apartamentos aí vão ter, como eu disse para vocês, então, sala, cozinha, quatro suítes, lavabo, living, altura da torre, em torno de 140 metros de altura, 45 pavimentos no total, sendo desses 45, são cinco pavimentos apartamentos de garagem, mais 36 apartamentos, depois ali no térreo tem salas comerciais, quatro salas comerciais, tem um apartamento diferenciado e também vai ter uma cobertura, provavelmente tem piscina na cobertura e tem um andar de lazer, pessoal, com mil metros de área de lazer no total, tá? São dois elevadores no total, um social, um elevador de serviço, tem um hall de entrada com pé direito duplo, que vai ficar ali, que eu falei bem na esquina ali para vocês, vocês estão vendo aí os 3Ds? E, enfim, diferenciais aí também tem, o que mais? Tem banheiro de serviço, tem área de serviço no apartamento, suíte master, o que mais? O hall social, o living do apartamento aqui, estão falando que é um diferencial, 40 metros quadrados, a área de lazer é completa, pessoal, tem piscina com raia, hidromassagem, massagem, piscina com visão para a praia, acho que é isso, sala de massagem, sauna, academia, brinquedoteca, entre outros diferenciais aí, também vai ter guarita 24 horas, entre outros diferenciais, garagem com porcelanato, que são, como é que eu posso dizer, benefícios que a Constituição Embrede coloca nos empreendimentos deles. O que mais que eu posso dizer para vocês? Pessoal, empreendimento aí muito bom, falando um pouco da localização, eu já vou mostrar o drone aí, então muito bom empreendimento, localização muito boa, porque ele vai aproveitar aqui, estão vendo esse cone aqui, para tentar pegar um pouco de vista para o mar dos apartamentos ali, a gente sabe que prédios com vista para o mar estão cada vez mais escassos aqui em Balneário, porque está acabando os terrenos, então esse aqui ele vai aproveitar para ter essa vista aqui, quem sabe alguns apartamentos vão ter até vista ali para a FG Big Wheel, então empreendimento bem legal, alto padrão, neoclássico, que muita gente gosta, então enfim, o que eu quero de vocês aí agora, antes de colocar as imagens de drone? Deixa o like, comentário, coloca aí sua opinião, o que você acha desse prédio aqui, se você gostou, se você não gostou, se é seu estilo, se você compraria, não compraria, enfim, deixa aí essa sua opinião aí, deixa o like, se inscreve no canal também, lembrando, se você quiser comprar um apartamento aqui, entre em contato com a Embraed, direto entra no site deles aí, Embraed, ou entre em contato com a Imobili, tem o contato dela aqui na descrição, Imobili, entra em contato, fala que você quer comprar um apartamento aqui no Santé Boutique, ou qualquer outro apartamento aqui em Balneário, não esquece disso aí, também tem os nossos outros parceiros aí na descrição, dá uma olhada também, às vezes tem algum serviço de engenharia que você possa precisar, está aí na descrição do vídeo, beleza pessoal? Vou soltar o drone agora aqui, então curta as imagens de drone aí, não esquece de novo, like, comentário e se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto